E a palavra amor tem múltiplos significados na língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão, misericórdia ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, entre outras palavras. E o conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém, mas e como lidar com o amor nos relacionamentos de hoje? Como a gente deve se preparar para este sentimento? Será que o amor é sempre saudável? Todas essas questões, quem esclarece conosco é a psicóloga Raquel Wozniak. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante em nossas vidas, né? De todos nós seres humanos, desde que nascemos até o nosso momento de partida aqui. Hoje, como é o dia dos namorados, a gente está falando do amor, então, entre duas pessoas, né? Que iniciam relacionamentos, a gente viu a história. Olha, eu queria ver contigo, né? Tem vários tipos de amar, várias maneiras de se amar. Quais são essas maneiras? É, a gente fala assim que o amor evolui assim como nós, seres humanos, evoluímos, né? Dentro do nosso desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que existe um tipo de amor infantil, que é aquele amor onde a pessoa quer receber tudo, né? Na relação, então, é aquele parceiro que só fica esperando que o outro dê, né? Depois, a gente tem o amor adolescente, que ele, então, só se preocupa com ele mesmo. Ele não quer saber se o outro está satisfeito, não quer saber das necessidades do outro. Ele só quer as necessidades dele, mas já tem meio que uma preocupação, assim, né? Não é tão acentuado que nem o infantil, que só olha pra si mesmo. Aí vem o amor adulto, né? O amor adulto é aquele que a gente já começa a compreender que existe o outro, que pra gente estar bem, o outro também precisa estar bem. Começa a desenvolver a parceria, que foi o que aconteceu com o casal, né? No exemplo ali da reportagem, o casal, então, depois de várias tentativas, eles realmente estavam num momento maduros pra poder enfrentar a relação, pra poder dar continuidade à relação, né? E depois desse amor adulto, a gente ainda pode falar que existe um outro amor, que é o que se chama o amor universal, que é o amor por tudo, na natureza, pros animais, pras plantas, pro planeta, pras outras pessoas com igualdade, que seria aquele ideal, né? O amor ideal. Mas hoje, no dia dos namorados, né? A gente fala muito em amor e, às vezes, a gente confunde amor com paixão, né? E eu acho que por isso que os relacionamentos hoje duram tão pouco, né? A pessoa acha que é amor, mas é uma paixão. A paixão dura enquanto a gente tem aquela sensação gostosa de estar junto com o outro. Quando começa o compartilhar, quando começa o cotidiano, o dia a dia, as pessoas que se cansam e não ficam mais juntas. Raquel, e a paixão, ela tem uma validade, assim? Pode-se dizer, assim, ó, a paixão, ela pode durar de tantos meses? A paixão é... a paixão, normalmente, ela não dura muito tempo, né? A gente diz que o máximo, né, seriam dois anos. Dois anos. É, até dois anos pode durar uma paixão, né? Depois disso, às vezes, a pessoa fica com o que a gente chamaria de uma obsessão, né? Que aí não é, na verdade, o amor. Às vezes, é aquele costume de estar junto com o outro, é não querer dividir as coisas, também acaba ficando junto com o outro, né? Mas o amor, o amor é o sentimento que a gente constrói, né? Como ela bem falou, né? A moça. Eles chamaram de um projeto de vida. Exato, exato, exato. É no dia a dia que a gente vai construindo o amor, com os pequenos cuidados, com o pequeno carinho, né? Se a gente não tiver esses cuidados, esse carinho, a gente não consegue construir uma relação, né? Um cede, o outro cede, um pouco de cada um, pra que possa haver. Até numa amizade, né? É possível haver o amor, mas como hoje é o dia dos namorados, nós estamos falando, né? No amor entre, de parceiros, né? Tá certo, então. Muito obrigada, Raquel, pela tua presença, pelas informações. E um feliz dia dos namorados para todos, casados, namorados, noivos, né? São todos enamorados. Muito obrigada. E o TV Fê Vale Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação através do nosso canal na internet. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. E o TV Fê Vale Notícias de hoje fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto